E atenção, atenção, o caminhão invade residência no Jardim Sumaré, aqui em Maringá. O caminhão desceu desembestado e caiu dentro da casa. Quer ver? Coloca a reportagem no ar. Você, Paola. O caminhão ficou com a cabine completamente destruída. O muro de concreto dessa residência no Jardim Sumaré, em Maringá, foi o responsável por deter o caminhão, que seguia em queda livre. Depois de perder os freios em uma rua próxima, o veículo acabou seguindo em alta velocidade por um terreno vazio, até se chocar contra o muro da casa. O que parece ser o retrato de uma verdadeira tragédia é, felizmente, a cena dos danos materiais causados pelo acidente. Isso porque os dois ocupantes do veículo conseguiram saltar do caminhão no momento em que perceberam que os freios já não funcionavam mais. Com certeza, uma atitude crucial para que a vida deles fosse mantida nesse episódio. O motorista Tiago Nunes de Melo, de 21 anos, e o passageiro, um homem de 38 anos, foram socorridos pelo SEAT e pelo SAMU. Os dois estavam com machucados superficiais por conta da queda no asfalto. Mas o estado de Tiago inspirava mais cuidados. Se eles tivessem ficado dentro do caminhão, com certeza, pelo mecanismo de trauma que nós vimos ali, pela cena, teria sido bem mais grave. Bom, mas eles ficaram com machucados, né, por conta desse pular do caminhão. Sim, houve ferimentos de leves a moderados, né, o motorista sendo avaliado pelo médico, mas assim, sem risco de morte. A moradora da casa atingida estava na sala da residência com os três cachorros quando ouviu um estrondo. Eu assustei com o barulho, eu saí pra fora, e a hora que eu vi, eu deparei com o caminhão dentro do quintal. Depois de confirmar que ninguém estava no veículo, ela ficou mais tranquila. Porém, sabe que agora o quintal deve ficar inutilizado por algum tempo.